Hoje eu vou mostrar a vezes que os streamers brasileiros foram citados ou apareceram em jogos. Ficou erado, meu ser, gostei bastante. Pra começar, teve essa vez que os desenvolvedores desse jogo de terror colocaram um quadro do Alanzoca em plena gameplay, deixando ele de queixo caído. Oh my God! Oh my God! Oh my God, it's Alanzoca do Brazooka! Oh my God, guys! Que cagada! Tava bem embaixo do negócio. Por isso que eu não tinha me visto, eu não tinha achado o quadro, mano. Olha lá! Caralho, o quadro mais bonito desse hotel. Nossa senhora, que homem bonito. Caralho, você viu? O cara tava do lado da resolução do puzzle. Por quê? Porque o cara é inteligente, né, mano? E se vocês pensam que só o Alanzoca teve sua homenagem nesse jogo, vocês estão muito enganados. O streamer Phelps também teve sua foto colocada em um quadro dentro do jogo. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse arrombado? Quem que é esse? Nem a pau. Que filho da puta! Quem que é esse? Caralho, que horrível. Imagina ser tão relevante que o jogo cita seu próprio nome na gameplay. Foi isso que aconteceu com o Alanzoca jogando o Forza 5. Chat, quem vocês falaram pra eu ligar mesmo? O ABS? Eu esqueci. Olá, Alan. O? Não sei que acabou de chegar, mas nossa primeira exibição tá pronta pra começar. Como que ela sabe meu nome, cara? Nós apenas precisamos da estrela. Como que ela sabe meu nome, velho? Falando de brasileiros em jogos, não podemos esquecer do youtuber Flex Power, que teve uma skin dele mesmo lançada no Fortnite. Mano, que absurdo! Flex Power no Fortnite. Eu posso abrir o jogo já? Eu posso abrir o jogo já? Rapaz, se prepara, tá? Se prepara. Vamos lá. Só pra vocês terem mais... Chegou o grande momento, caramba! Chegou o grande momento! Essa é minha skin. Que insano, sério mesmo. E ainda falando de Fortnite, temos o streamer patriota que teve sua própria dança inserida dentro do jogo. Vocês viram aí, né, galera? Fortes emoções. Eu queria mostrar pra vocês aqui no YouTube exatamente como foram os momentos em que eu revelei que a gente tinha uma dança no Fortnite. Sim, galera, a gente tem uma dança no Fortnite. Eu queria falar quatro coisinhas bem rápido antes de começar essa partida. Primeiro, sim, fui eu que fiz essa dança, galera. Eu fiz a dança. Eu dancei ela. Você não tá acreditando? Dá uma olhada nisso. Pronto, quase cinco meses aí nesse segredo aí, cara. Eu não vi a hora de contar pra vocês. Falando de Battle Royale e skin, teve essa vez que a Garena lançou uma skin de arma fazendo referência a Loud, deixando a comunidade em choque. E eu quero mostrar pra vocês, porque o pessoal me avisou durante a live. É isso daqui, ó. Olha a nova skin da Doze. Uma coisa, um detalhe que foi percebido por poucos aí. Mas agora a galera tá falando muito sobre isso. Repara nesse detalhe, nesse círculo preto aqui na frente dela. Tem alguma coisa ali com fundo preto. É da cor verde, se eu não me engano. Tem o formato um tanto quanto familiar. O que vocês conseguem ver ali? Comenta aí. Sem eu ter dado a resposta, comenta aí no vídeo. Mano, é o logo da Loud, meu parceiro. A Garena não me perguntou nada, não me pediu autorização. Mas pelo que eu tô vendo, é o logo da Loud aqui, velho. É muito parecido. O maior jogador do FPS no Brasil não fica fora dessa. Que acabou ficando eternizada com o grafite na exata mesma área que ele fez a play. O que? Se só referências não bastam, teve essa vez que os desenvolvedores fizeram um quarto exclusivo pro Alanzoca nesse jogo de terror. Vamos achar a saída. Onde é que é? Lá pra... Oxe, tem uma porta rosa. Alanzoca! Como que abre a casa do Alanzoca? É uma casa do Alanzoca, mano! Max MRM, streamer que há anos faz conteúdo de jogos. Finalmente teve uma homenagem em um jogo. Que da hora, ele ficou bem feliz. Tem que ficar ligado nas áreas novas. Eita, opa. Qual foi? O que foi, pô? O que foi? É! Opa! Tem um cara bem bonito aqui, mano. Galera, printa aí, velho. Printa aí, me marca lá nas redes sociais, vai. Arroba Max MRM Gameplay, hein? Aê, caraca, que da hora, pô. Mano, fico muito feliz. E é claro que o nosso menino Neymar tinha que estar nesse rolê aleatório. Porque simplesmente colocaram uma skin dele dentro do passe de batalha do Fortnite. E a reação dele foi muito sus. Iradas as skins, gostei muito. Ficou parecido com uma oração do estilo. Ficou irado, gostei bastante. Agora vamos pro segundo, que é um vídeo que eles mandaram. Que eu não vi ainda. Tá aqui pra acompanhar com vocês. Irado. Gostei muito do vídeo. A galera do Fortnite, obrigado pelo carinho. Se aparecer no jogo em si já é legal, imagina aparecer no trailer de divulgação mundial de 1. Foi isso que aconteceu com o nosso Alan Zuka Top 1. Viu que apareceu no release trailer do Murky Divers? Na Steam? Pô, o cara não vai entender nada do que eu tô falando, né? 70, 70, 70. Alan Zuka de... Cara, eles botaram bem eu xingando os incompetentes, velho. Os caras botaram bem eu xingando os incompetentes. 70, 70. 70! Porra! Ronaldinho! O Ronaldinho é foda. Botaram o Ronaldinho no trailer, mano. Na moral, botaram o Ronaldinho no trailer, mano. Isso quando não assustaram o Alan mostrando um jogo de terror com a cara dele. Sim, literalmente a cara dele. Alan Zuka Obunga. Deixa eu ver, é vídeo do beat. Deixa eu ver essa porra, mano. Mano, o que que é isso, velho? Mano, que porra é essa, velho? Meu Deus, fala amigos, como estão? Calma, eu falo? Então, e se eu falar pra vocês que eu desliguei os dois elevadores? Nem fudir. Gente, o que que é isso, cara? Não. Calma, eu tava cantando. Não. 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 Tô preso. Eu tô preso. Não. 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 Eu não. Não. Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo. Mano, que porra é essa, mano? Mano, na moral, me desculpa, mas isso aqui é muito coisa de jovem, mano. O beat é jovem, né? O beat nem é jovem, ele tinha que tomar vergonha na cara dele, né, mano? Credo, por que botaram o Neymar no vídeo, velho? Que horror. O dia que tu carregar o Messi em uma virada em cima do PSG, em plena Champions League, talvez eu te coloque também. A Lanzoca amassando os gringos. A Lanzoca não, é Next Stage, bebê. É, tu tem razão, perdão aí pelo vacilo. O Dava é nível divino, ficou louco aí nessa lista. Cara, só por ser imitação do Mago, ele já tinha que estar mais alto. Acho que a gente viajou nessa daí. O YouTube nem recomendou. Pá, é YouTube. Mano, então ativa o sininho aí, que é um vídeo longo por semana só. Não vai nem incomodar as notificações. Ativa aí. Alguma coisa. Ah, tá, entendi. Eu pedi pra comentar alguma coisa. Daí tu comentou alguma coisa. Boa. Então foi isso. Comenta alguma coisa pra aparecer nos próximos vídeos. Se inscreve. Deixa o like. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.